E hoje é também o dia da árvore e a população de uma das principais cidades do noroeste paulista tem motivos para comemorar, viu? É que aos pouquinhos Aracatuba está ficando mais verde, muito bom isso, né? E os resultados são frutos de programas da prefeitura, mas também do trabalho de voluntários que decidiram abraçar de vez a natureza. Há 10 anos Aracatuba tinha apenas 8% de cobertura vegetal. Aos poucos, a cidade mudou a história em relação ao meio ambiente. Hoje, a cobertura está em torno de 13%, graças a muitos incentivos. O projeto Abraço Verde é um deles. Rodrigo foi um dos primeiros a adotar um canteiro em Aracatuba. A gente acredita que o futuro, a iniciativa público-privada da parceria é a grande saída para as próximas gerações. Além do incentivo aos empresários e comerciantes da cidade, a prefeitura de Aracatuba também dá um empurrãozinho à população. Aqui no viveiro municipal, as mudas de árvores são distribuídas de graça. Nós temos um programa de doação de muda que, na realidade, seria uma muda por endereço, uma muda por CPF, para a pessoa ter o direito de ter uma árvore na frente da casa dela. Às vezes ela não tem porque a árvore morreu, a árvore teve que ser retirada por algum problema, e ela pretende ter. A população pode vir e pegar. Apesar dos avanços, ainda temos muito o que melhorar. Aracatuba tem hoje 52 mil árvores, quando o ideal seriam cerca de 90 mil. Isso para atingir o índice recomendado pela ONU, de pelo menos 30% de cobertura vegetal em um município. Isso significa muito trabalho pela frente. A maior dificuldade é cuidar dessas mudas depois de plantada, né? Essa parte, ela demanda atenção, tá? Uma muda de árvore depois de plantada, ela deve ser cuidada por aproximadamente dois anos, numa média, algumas mudas um pouco menos, algumas um pouco mais, dependendo do lugar onde você plantou, para ela poder realmente se desenvolver. Aos poucos, a vida ressurge nos canteiros de ruas e avenidas. Em meio ao corre-corre da sociedade moderna, os galhos, ainda jovens, revelam a força da natureza e são fundamentais para garantir, no futuro, o bem-estar da população.